Olá minha gente, estamos de volta com as nossas reflexões aqui no Dialoga Ribeirão. Pela primeira vez em muitos anos, maiormente nos últimos quase 30 anos de reinado tucano, a esquerda paulista tem uma real possibilidade de governar o estado mais rico e um dos mais conservadores da nação. As pesquisas Datafolha e outras apontam que se as eleições fossem hoje, Fernando Haddad do PT estaria no segundo turno disputando com Geraldo Alckmin do PSDB em transição para o PSD, o governo de São Paulo. Não bastasse esse inédito desempenho de um petista nas eleições para governador do estado. O também esquerdista Guilherme Boulos do PSOL ocupa a quarta posição na preferência do eleitorado, com expressivos 11% de intenção de voto. Logo, se PT e PSOL, Fernando Haddad e Guilherme Boulos tiverem juízo e visão eleitoral estratégica, farão imediatamente a aliança de esquerda para vencer as eleições em 2022 e tirar o estado de São Paulo das garras do neoliberalismo que vem degradando pouco a pouco os serviços públicos e a qualidade de vida do povo paulista. Vamos torcer para que essa aliança dê certo. É uma grande oportunidade para que São Paulo não volte a ser governado por quem tem compromisso com a democracia, com os direitos fundamentais e com a dignidade do seu povo. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. 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 Obrigado.